Qual é o seu projeto de vida, hein? Este é o título da palestra que foi ministrada pelo professor Carlos Skopel na semana passada nas livrarias catarinense. E a repercussão foi tanta, gente, que decidimos trazê-lo ao Vermais para bater um papo. Tudo bem, Carlos? Prazer em recebê-lo aqui no Vermais. Tudo bom, Úrsula. É um prazer, uma satisfação poder estar falando de Conscienciologia aqui no seu programa. E vamos falar aí muito, hein? Pra começar, o termo proexis. Ele é o tema central do seu textinho de divulgação que eu li. O que significa esse termo? Certo. Então, o projeto de vida, como você falou no início da entrevista, ela é trazida aos olhos da Conscienciologia como o termo programação existencial. Por que isso? Porque a Conscienciologia... Que significa proexis. Proexis, exatamente. É uma junção de duas palavras, né? Por que existe esse termo? É porque a Conscienciologia é uma ciência que é trazida pelo professor Waldo Vieira pra que a consciência, a pessoa, possa estudar ela mesma pelas próprias manifestações. E conta com algumas premissas, né? Por exemplo, múltiplas vidas, múltiplas dimensões, uma cosmoética, que é uma ética maior do que essa que a gente conhece. Ou seja, não é um simples projeto de vida. É consciente, mas também tem o inconsciente embutido nisso. Múltiplas vidas. Tem algo espiritual inserido nesse estudo também? Tem. Assim, como a gente estava conversando antes, né? Sobre o Espiritismo, né? Sim. Mas assim, ó, a Conscienciologia, ela é mais do que o Espiritismo. Porque o Espiritismo ainda conta com algumas religiosidades, algumas dependências. A Conscienciologia, como eu falei, ela é o estudo da consciência por ela mesma. Ou seja, é... tem vista a autonomia do próprio conhecimento evolutivo. Aí a programação existencial, ela é esse conhecimento que a pessoa traz através das vidas passadas. Então assim, a programação, ela não começou só nessa vida, né? E como é que você faria o estudo de uma pessoa que é muito ansiosa, que quer sempre realizar uma coisa a mais, nunca está satisfeito? Como é que faz o projeto de vida para uma pessoa desse perfil? Bom, olha só, não sou eu que vou fazer. É, eu sei. É a própria pessoa é que vai ver... Que deve fazer, né? Que deve fazer. E ela vê que esse traço, talvez seja um traço que esteja atrapalhando ela na execução de outras tarefas mais prioritárias. Então assim, a gente faz, por exemplo, tem algumas técnicas, né? Para a gente executar ou perceber qual seria, então, a nossa programação de vida existencial. Uma delas é a gente trazer quais são os nossos traços, que a gente chama de traços força, colocar num papel simples mesmo, né? Sim. Porque lembra que eu falei que a programação de vida, ela vem de outras vidas passadas. Sim. Então os traços que a gente está utilizando nessa vida, ele já vem sendo qualificado de outras vidas também. Ou seja, colocar num papel, eu estava até conversando contigo antes, que meu pai, ele é engenheiro, ele é todo cheio de projetos, planejamentos e tal. E ele tem, ele uma vez falou para mim, Úrsula, você está muito louca com a sua vida. Você tem que colocar tudo num papel, coloca o que é bom para você, o que é ruim, faz. Mas eu tenho certeza que ele não tem conhecimento em relação à programação existencial, mas ele faz isso para a vida dele como uma forma de manter a vida equilibrada e segui-la de uma forma melhor. Então essa é uma técnica, mesmo sem ele saber. E o que você acha? Ele tem uma vida equilibrada, uma vida melhor? Tem, tem. Então, isso é um bom exemplo, né? A gente tem também dentro da Conscienciologia o exemplarismo pessoal. A gente pega bons exemplos. Sim. Agora, assim, para você conseguir dirimir esse traço da ansiedade, vai da sua própria vontade, a sua própria intencionalidade e a sua auto-organização. Então uma das maneiras é essa que a gente falou. Outra maneira de você ver qual é a sua programação existencial, é você usar uma outra técnica, que a gente chama de... Ah, me fugiu a palavra agora. Mas assim, é você ver o que você já recebeu. É retribuição. Retribuição pessoal. Retribuição pessoal. Você ver o que você já recebeu durante essa sua vida e o que você ainda pode doar para as outras pessoas. Porque a Conscienciologia, ela é um estudo de si mesmo, mas em prol dos outros. Você sempre estará estudando e qualificando os seus traços para poder você ajudar mais e melhor as outras pessoas. De uma maneira esclarecedora. Sim. Não só aquela maneira consoladora que as pessoas... Por exemplo, dar o pão, dar o peixe. Em vez de ensinar a amassar o pão, ia ensinar a pescar. Logicamente. Esse é um exemplo bem clássico que a gente traz. Mas a Conscienciologia, ela é o estudo da pessoa em prol dos outros. Para finalizar, qual é o seu projeto de vida, hein, Carlos? Olha, o meu projeto de vida é estar sempre me estudando, né? Sempre querendo priorizar algo de bom que tem em mim para dirimir o que eu tenho de ruim. Sempre com muita cosmoética. A gente não explicou o que é isso, mas é aquela ética maior. É uma ética que conta já com a multidimensionalidade, né? As múltiplas vidas, em prol de todas as pessoas. Fechou, querido. Muito obrigada. Obrigado também. Adorei. De verdade mesmo. E fim.